Beleza? Já tá filmando já. Vai te afirmar, né? Beleza. Aê, homem. Vai pra cachoeira tomar o bando, velho. E aí, elei, hein? Aí sim, hein? Ó. Ó lá, ó lá, da cachoeira tomando banho, ó. Entra aí, meu velho. Aê, daê, ó. Aê. Aí sim, hein? Vai mais pra lá, pô. Ô, vai, vai. Vai, vai, rapazinho. Tá gelado, sim, vai. Vou colocar o óleo aqui. Daí, dá, que segura. Tá gelado? Ah, já tá boiado mesmo? É, não. Aê, você tá na pedra lá? Olha lá. E aí, senhor. E aí, aê. Aê, homem. Obrigado, senhor. Eita, pai. Do outro lado da frente, tomando banho de cachoeira, né, homem? Te aviso, né, cara? A hora. É. A hora. Aí sim, hein? Pode fechar em qualquer lugar que ele... Você liga? Se liga. Na setinha ele voltando. Ou não pode...